Parabenizar a CNM pelo grande trabalho que vem fazendo. Nós fomos eleitos para presidir a comissão que trata do refis dos municípios e dos estados. Estamos fazendo um trabalho lá sempre ouvindo a confederação. A equipe técnica da CNM está presente sempre nos momentos em que há necessidade de um acompanhamento de matérias de interesse do municipalismo ou a favor ou contra os municípios. Sempre tem um técnico, dois, três, quatro, cinco técnicos da confederação acompanhando a tramitação. E agora com a medida provisória que trata do refis, nós estamos fazendo um aprimoramento, graças às emendas que foram apresentadas por deputados, senadores, sob a orientação da própria CNM. Com relação a esse PL que foi colocado aqui e que o Alex Graziani falou da importância dos consórcios públicos, eu também defendo melhores condições para que os consórcios públicos funcionem. Eu que participei, quando era prefeito, da elaboração da lei atual. E esse projeto eu fiquei como relator lá na CCJ. Eu já tinha feito a relatoria dele, já tinha entregue o relatório, mas me foi devolvido porque foi apensado um novo projeto. Esse novo projeto, já que foi apensado, estou tornando ele incondicional, até porque de fato é incondicional, mas se a gente fizesse alguma mudança, teria que voltar novamente para o Senado. Porque ele é, autor dele é o deputado Pedro Taques, que era senador na época, senador Pedro Taques e hoje é governador do Mato Grosso. Nós já entregamos esse relatório novamente, deve estar sendo pautado para a próxima semana. Logicamente que a CCJ vive momentos conturbados, todos vocês sabem, mas espero que na próxima semana o presidente coloque, Rodrigo Pacheco, coloque na pauta. E vamos trabalhar para que ele coloque na pauta. Por relação a outro projeto que o Alex falou, que é importantíssimo também, ele já tem urgência constitucional aprovada, que é o que fala sobre a forma de contratação dos servidores, dos funcionários, dos consórcios, que deixa de ser estatutários e passa a ser selitista, que dá mais flexibilidade para os consórcios. Portanto, essa informação que eu queria deixar aqui para vocês e dizer que estamos lá na luta, junto com os demais deputados aqui, o nosso querido amigo Herculano, que preside uma comissão lá em defesa dos municípios. Neuto Cardoso e os demais companheiros que estão aqui, não vou citar nome, porque senão acaba que a gente esquece e comete injustiça. Tanto é a quantidade de deputados que têm defendido as causas municipalistas lá na Câmara Federal. Um abraço, muito obrigado e contem sempre com esse deputado municipalista.